Quem vê assim, diga aleluias. Abra então a tua bíblia, por gentileza. Provérbios, capítulo de número 14. Provérbio, capítulo de número 14. Quem já encontrou, diga alem. Toda mulher sabe, edifica a sua casa, mas a tua derriba com as suas. E o que anda das tuas sinceridades, dê-me ao Senhor. Mas o que se desvia dos seus caminhos, ele é desprezado. Na boca do tomo está a vara dos soberanos, mas os lábios dos sábios preservam a mão. Não havendo, pois, celeiros ficam indo, mas pela força do boi, há abundância de comida. A testemunha verdadeira não mentirá, mas a testemunha falsa se desboca em mentira. O escabecedor busca a sabedoria e não acha. Mas o prudente, o conhecimento lhe é fácil. Repita comigo, diga, meu Deus, eu quero sabedoria para vencer, diga, eu quero inteligência, sabedoria para conquistar, diga, para alcançar a minha bênção, diga, eu me abro, diga, o Senhor, é comigo, diga, o Senhor, é com a minha casa. Rapidamente, assente, com a gentileza, rapidamente, quem crê que Jesus está aqui, diga, glória a Deus. Quem crê que Jesus está aqui, diga, aleluia. Eu vou ser breve. Eu tenho apenas cinco minutinhos. Cinco minutinhos para falar do que Deus está pedindo para falar aqui ao nosso coração. Quem crê assim, de glória a Deus. Olha para a pessoa que ela tem uma vida assim, hoje é o dia de receber sabedoria e inteligência. Só vai para cá. O versículo começa tendo uma expressão e o marido é o sexo feminino. Olha para cá. O versículo começa assim, a mulher sábia é de e da sua? A sua? A sua? Olha para a pessoa que ela diga assim, você tem sido sábio na presença de Deus? Ou tem sido não? quando a Bíblia fala de graça, a Bíblia não está falando de alicerces, de construção. A Bíblia não está falando de parédio, se for embalhar. A Bíblia não está falando de parédio, não está falando de chão. A Bíblia está falando apenas de graça, mas no termo familiar. Tem muita gente a Luís que não tem sido inteligente e tem perdido a sua família. Tem muita gente que não tem sabido edificar com a casa e ao invés de trazer, levar a bênção, levar a condição. E para a pessoa que ela diga assim, toma muito cuidado com o que você coloca dentro de casa. diga bem tudo, pode entrar. É forte, diga bem tudo, pode entrar. Vim da tua graça. Eu estou falando de família, eu estou falando de alicerce, de casa. Eu estou falando de estrutura, material, eu estou falando de uma identificação oral, de ética, eu estou falando daquilo que é melhor do que qualquer coisa que é a sua família. E nós vamos dar todas as pessoas que sabem conduzir bem que a sua família são abençoadas. A própria vida fala, ensina o teu filho em qual caminho ele deve andar. Se você conduz o seu filho na direção zero, ele vai seguir na direção zero. Se você conduz a sua família na direção zero, a sua casa vai ser na casa zero. Ele ainda com o irmão e a casa tem que ser abençoada. Quando a Bíblia fala, mulher sabe, edifica a sua casa. A Bíblia nos está dando a entender sobre automaticamente nós entendemos que quando nós edificamos a nossa casa, quando nós levamos as coisas de Deus para dentro do nosso lar, a nossa casa é edificada, a nossa casa é abençoada. Aonde você pisa dentro de casa, há o Espírito Santo de Deus. o que Deus está mandando falar para todos vocês aqui é bastante claro. Hoje, você vai receber sabedoria e conduzir a sua família e conduzir a sua casa e conduzir o seu relacionamento. O que Deus está mandando profetizar para a tua vida aqui hoje, que se você for sábio, a tua casa vai ser edificada com a presença de Deus. Que a sua família será edificada com a presença de Deus. Só quem quer receber a presença de Deus está bem na tua casa, hein? Levanta a mão lá de nós, Jesus. Olha pra pessoa que eu não estava e diga assim comigo, meu Deus. Olha pra pessoa que eu não estava e diga assim, meu Deus, ensina essa pessoa a edificar a casa. Diga a casa. Tem muita gente colocando o que não presta dentro de casa. Quando eu falo o que não presta, eu falo de todas as categorias. Desde pessoas até coisas familiares. Tem gente que às vezes só porque é amigo, só porque é conhecido já vai levando pra vida a tua casa. Toma muito cuidado. Porque a sua casa tem que ser a presença de Deus não a presença de Satanás. O céu na onde você habita tem que haver moralidade, não nem moralidade. A casa onde você habita tem que haver prosperidade, não nem miséria. Olha pra pessoa que eu não diga assim, quem você tem colocado dentro da tua casa? A mulher chega em casa e ela trabalhou um dia todo, o esposo chegou antes daqui a pouquinho, só porque amiga é amiga. A amiga teve a autoridade de chegar e diz que ela fica de parque com o namorado, com o marido, com o doutor. Aí depois ela chega e falou assim, por que você está de parque com ela? Por que você está de tititinho, com o namorado? Por que você buscou o meio de levar o que não faz da vaga da vaga? sabe? Saiba ter amigos sedentinos. Nem todo mundo que bate nas suas costas de dar dois beijinhos e te dar um pouquinho de arroz ou te dar cinquenta reais e emprestar é seu amigo. Nem todo mundo que mora no teu mar que é só porque é vizinho, só porque é conhecido, ah, eu nasci com ele, eu escutei na mesma escola, eu fui criado e é seu amigo. Tem muito maravilhoso sendo destruído por causa das amizades. Tem muito relacionamento com isso sendo destruído por causa de uma vida. por causa da vida. Por causa do conhecido. E a Bíblia fala que a mulher sabe não trocar. A pessoa sabe é a lei de filho da tua casa. Você quer ver Jesus dentro da tua casa? Quer ver? Você quer ver a tua casa sendo abençoado? Então, tira os amigos e leva Jesus para dentro da tua casa. Leva Jesus para morar com você porque quando você trocar as suas amizades deste mundo e leva Jesus para dentro do teu relacionamento para dentro da tua vida para dentro da tua casa onde você pisa é abençoado. Onde você pisa é prosperado. Você quer saber de uma coisa? A partir de hoje eu sei que hoje é domingo mas amanhã começa o dia normal. A partir de hoje começa só vai entrar dentro da minha casa quem me quer ver bem. Só vai entrar na minha vida só quem quer me ver bem. E o nome que quer me ver bem é aquele que diz assim eu sou teu pastor e nada vai te faltar. Sabe o que eu quero? É Jesus e meu Senhor. Ele toca a mão de neve e diga assim só olha pra na minha casa olha pra pessoa que eu quero coloca a mão no outro dessa pessoa com o bolhão e diga assim só entra na minha casa quem eu quero. Quem eu quero. Eu tô falando de estrutura eu tô falando de vida eu tô falando de reacionamento eu tô falando de família repete pra essa pessoa que eu quero. Diga assim só entra na nossa vida quem a gente quer. Diga quem a gente deseja. Diga boa hora olha pra pessoa mas em nome de Jesus nervoso, nervosa e diga assim maldade maldição infernidade inveja diga pro nosso intuição diga miséria na minha casa diga na minha vida não entra diga não entra diga os seus amigos diga as suas amizades apaldiçoadas não entra diga só entra Jesus bate nessa pessoa no outro dela cantando e diga assim é Jesus diga só Jesus só que eu entendi Jesus dá pra prazer levanta pra mão bate pra pra Jesus pensa pra mim na minha casa aqui também Maria Jesus Jesus você tá entendendo às vezes você tá trabalhando com o Pai e aquela pessoa que eu te abraço todo dia de beijo você demais que eu te abraço que eu te abraço eu te amo às vezes aquele amigo seu mas você é chão de bola respeito você que eu eu te abraço a sua mulher o senhor eu te abraço a minha vida eu te abraço você é fora disso às vezes a pessoa chega e fala assim é Luísio que é isso uma cara é filé é fluida muito cuidado às vezes a pessoa chega pra você e fala assim o que é isso é que carro o que você tem muito cuidado porque tem muita boca ali que ao invés de determinar a bênção ela determina a maldição você tá lembrando onde eu quero chegar às vezes a pessoa emprega e me presta a bênção e fala assim a bíblia foi de casa ontem e depois que ela chega pra casa o pessoal acorda as coisas não sei do que aí vai examinar a bíblia e fala assim as vezes a bíblia fala assim eu não vou você demais mas que o instinto do mundo é aquele de morrer a bíblia tem mais você acha que ela vai usar cuidado com quem você leva pra casa e ele precisa ainda falar o que é o homem e a pessoa sabe que ele vem pra casa você deve entender ao invés de você levar a maldição começa pela seleção quem é amigo de verdade está contigo para todas as horas é o homem único amigo de verdade é aquele que te acompanha aquele que sofre e fala assim vem cá eu estou contigo te falam as verdades mas é aquela pessoa que levanta tua mãe e fala assim não tem Jesus é contigo você já observou que quem é amigo de verdade nunca fala nós vamos dar um jeito ele sempre fala assim Jesus vai dar um jeito sério porque ele sabe o seu mundo nada pode fazer mas quem é amigo de verdade confia que Jesus está na sua vida você está entendendo enfim que nessa noite só dizem isso aquele que é sábado vai edificar tua casa e hoje Jesus está te dando sabedoria e instrução para quando você sai daqui começar a selecionar os seus amigos começar a ter uma seletiva só vai andar dentro da minha casa pensa só vai andar dentro da minha casa prosperidade só vai andar dentro da minha casa quem me quer bem só vai andar dentro da minha casa saúde só vai andar dentro da minha casa prosperidade só quem permite sair não não bate descer 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 meu Deus do céu olha pra pessoa que é do que na nossa casa diga aí você está com a sua família quem trouxe alguém da família quem trouxe seu namorado esposo você não trouxe seu esposo a cara ele ia botar um abraço e diga assim na nossa vida quem se intromete é Deus você está entendendo você está entendendo você está com a minha família abraça essa pessoa dá uma campanha para a minha casa faz uma corrente entrenaça essa pessoa entre o seu braço diga assim na nossa vida a partir de hoje só quem entra é Jesus diga na nossa casa só quem entra é Jesus diz diga assim na minha vida é somente Jesus que vai entrar diga eu não aceito maldição diga eu não aceito miséria diga eu não aceito destruição diga maldição no meu mar na minha casa na minha família diga o Senhor é comigo diga o Senhor é quando eu morro diga o Senhor é com a minha família diga eu não aceito diga eu não aceito os satanás calmar roubar o que Deus me deu o que o Senhor me entregou diga o que Deus me deu diga o que Deus me deu não tem demônio que poupa diga não tem diabo que rouba diga o Senhor guarda a minha casa guarda a minha família diga o Senhor guarda a minha vida de todos os lados levantando as mãos mais alto aos céus porque se você dividir a tua casa na minha casa se ela não for essa pessoa e faça dessa canção a sua braçinha eu falo meu Deus eu venho te pedindo eu venho te pedindo meu coração que parte da minha família com a mão do amor com a tua proteção ordena os anjos ordena os anjos dentro do amor de mim é uma bênção que tua bênção chegue no meu lar fecha o corrento aí no lugar você vem a gravar e se for isso fecha o corrento toda a minha casa servirá o corrento mal nenhum mal nenhum isso cederá isso cederá nem uma casa minha casa chegará minha família tem tua presença tem tua presença tem tua presença e eu sei e eu sei que nada poderá poderá tocar na minha casa eu venho te pedindo eu venho te pedindo eu venho te pedindo eu venho te pedindo isso cederá nem uma casa nem uma casa minha casa chega de minha família eu entrego eu entrego ao cheiro porta minha presença porta minha casa e eu sei e eu sei E nada poderá tocar na minha casa Guarda minha casa, meu pai Nos livrará-se nada de mim Guarda minha casa, meu pai Eu quero a minha família, meu nome Em tua presença, gratinando a palavra E eu sei que nada poderá tocar na minha casa Não dá mão desta pessoa E diga-se para mim, meu Deus A minha casa é protegida Diga minha casa é abençoada Diga eu não aceito Diga eu não aceito O sacanato de entrar na minha casa Diga entrar na minha vida Diga entrar na minha família Diga a partir de hoje Eu te repreendo Diga toda autoridade Que o Senhor está sobre a minha vida Diga eu vou levar edificações Para a minha casa Para a minha vida Para a minha família Diga esta semana Eu estou nessa direção Diga eu não aceitar A violência Diga a miséria Diga os distúrbios Diga eu não aceito Diga eu não aceito A imoralidade Diga eu não aceito Sacanás Tirar o que Deus me deu Diga o que Ele me entregou Diga da minha casa O satanás Não tem autoridade De colocar A infelidade A matura A miséria É forador Você vai sair Da minha casa Da minha família Diga eu não aceito 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 é confiar em Deus é acreditar que a sua vida está guardada Salmo 139, versículo 5 Tu pusestes as Tuas mãos diante de mim Tu pusestes as Tuas mãos ao meu lado, à minha direita à minha esquerda Tu pusestes as Tuas mãos atrás de mim e as Tuas mãos estão me empurrando essas mãos vão hoje cuidar de você você vai ver diferenças você vai contar diferenças a partir de hoje porque Deus está colocando uma unção tão tremenda na vida da tua casa agora fecha os olhos imagina a porta principal da tua casa imagina você andando e você não aceitando mais aquela enfermidade aquela pessoa que está calada imagina você não aceitando mais aquela humilhação imagina que a sua casa, a sua família está sendo cuidada, guardada pelo Espírito Santo imagina que Jesus está colocando a fatura lá dentro na mesa, no armário, na geladeira imagina que essa semana aquela pessoa que talvez você saiu de casa estava lá triste porque ela está desempregada imagina Jesus abrindo a porta para aquela vida imagina Jesus tirando daquela enfermidade pelo mais que foi jadeira investigada pelos dentores se ela foi de um cardiologista se ela foi do especialista seja qual for imagina que o meu Jesus está me dando a sentença que o médico tem uma rua imagina que quando você chegar em casa você sai de casa e vir aquela pessoa triste Jesus hoje neste exato com a mente quando você está com a sua mão levantada aqui ele está colocando um anjo quando ele está dizendo pelo anjo ele está lá dentro daquela casa